Pessoal, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Brookhaven e é o seguinte galera, hoje eu tô aqui porque eu vou fazer pra vocês mais um vídeo que vocês gostam muito de interesseira, exatamente galera, então olha só, já vai deixando muito likezão aí no vídeo, se inscreve também no canal pra você não tá perdendo nada e ative o sininho pra você ficar por dentro de todas as aventuras loucas que eu postar aqui, beleza? E é o seguinte galera, vocês sabem muito bem como que funciona o teste da interesseira aqui no Brookhaven, mais ou menos eu me visto de pobre e vou procurar alguma interesseira, quando eu encontro ela, eu vou lá, tento conversar com ela e se ela me der um fora, se ela me rejeitar, falar pro sair, me chamar de feio e essas coisas, eu volto como se eu fosse rico e vou lá e tento me aproximar dela Se ela aceitar, querer sair comigo e tal, ela é uma interesseira, só que hoje galera, eu tô aqui pra fazer de um jeito meio diferente, eu vou fazer o teste da interesseira, da moto de luxo ou melhor, da XJ6, mano, então galera, vocês não podem perder isso, porque mano, esse vídeo vai ser muito louco galera, na moral mesmo E olha, a minha porta tá até bugada aqui, eu vou deixar ela assim, mano, não vou desbugar ela não Bom, mas vocês sabem muito bem que aqui no Brookhaven não tem moto ainda, pessoal, então eu vou tá pegando o nosso quadriciclo, né mano, olha só, que bonitão, que já vai servir como se fosse uma XJ6 Eu até vou pintar, será que tem como, olha só, tem como pintar galera, não, na real não tem como, mano, eu tenho que pagar Robux, mano, eu tô literalmente pobre, pessoal, eu não consigo nem pintar meu quadriciclo Tudo bem, bom, vamos tá mudando nosso personagem aqui rapidamente, pra gente poder tá aí na procura de uma interesseira, né Então como vocês sabem, eu vou tá colocando a minha roupa de pobre e vou tá colocando a minha carinha triste, vamos achar ela aqui Olha só onde que ela vai ficar, onde que ela tá, onde ela tá, ela tá aqui, ó, beleza, perfeito, olha só, já estou do jeito que eu deveria estar Só que por enquanto eu não vou usar o nosso quadriciclo, eu vou usar, vamos ver, o que que eu posso usar, um skate Vou usar o skate, como se eu estivesse andando de skate assim, a procura de um amor, mas eu não vou conseguir achar, porque, né É, vamos ver se ela vai seitar ou não, galera, um pobre igual eu, né, mano Então vamos tá procurando, mas enquanto eu procuro, se você não deixou o like nesse vídeo, deixa agora pra você, pra me mostrar, né Que você é um inscrito fiel aqui do canal, porque isso é muito importante, galera Então, olha só, vamos tá procurando aqui na baladinha, mano, vamos ver se na baladinha tem alguma menina assim escondida, olha só Que estranho, mano, sempre parece que tem alguma menina aqui, só que dessa vez não tem Que doideira, pessoal, olha só, mano, não tem ninguém aqui, velho, eu acho que tá fechado, né Ou tá abrindo agora, porque tava de noite, mas tudo bem Vamos tá olhando aqui também no restaurante do Brook Heavy, pessoal, no Brook Dinner Um restaurante muito bom, por sinal, mano, recomendo pra todo mundo Aqui não tem ninguém também, olha só, tá tudo vazio, mano Ninguém tá querendo andar aqui pela cidade não, né, pessoal Porque tá uma doideira isso daqui Mas no supermercado acho que não vai ter nenhuma interesseira Tudo bem Vamos ver Aqui também não Que loucura, cara, não tem nenhuma menina por aqui Bom, eu vou olhar na delegacia Mas eu acho que na delegacia não vai ter menina nenhuma, né, porque é meio esquisito É Eita, e não é que tem, mano Meu Deus, velho, falei que não ia ter e tem Vamos chegar aqui, vamos sentar do lado dela Vamos ver Vamos conversar com ela aqui Oiê Vamos ver o que ela vai responder Se ela vai se... Nossa, mano Ela respondeu um oi mó seco, pessoal Ué Por que você saiu de perto de mim? Vamos ver, mano Por que ela saiu de perto de mim? Ah Eita Eita Eita, mano Olha a cara dela Que cara é essa? Que cara é essa, menina? Que susto Você ainda pergunta? Ué Claro, né Ué, eu vou saber o porquê que você saiu de perto de mim, mano Meu Deus Você é fedorento O quê? Ah Mas Pera, será que eu tô fedido? Deixa eu ver Feio e pobre Ela me chamou de feio e pobre, mano Caraca, velho Eu não acredito Ah, mas 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 eu não sou fedorento Você cheirar queijo O quê? Mas Mas será que é queijo Queijo velho? Chulesento Para de falar assim Para de falar Assim De mim Eu não sou Fedorento E nem Ei Ah, mano Ela tá me zoando, pessoal Ela tá me chamando de pobre Mas olha Com essa roupa, viu Eu acho que Qualquer um Me chamaria de pobre, mano Mas Por que você tá me tratando assim? Vamos perguntar pra ela, pessoal Por que Será que ela tá tratando a gente assim, mano? Olha pra você Ué Mas O que que eu tenho demais, mano? Só Só porque Eu tô usando Uma roupa Roupa Simples Mas eu não tenho Espelho Isso nem é roupa Ei Mas Mas isso é roupa sim Minha mãe que fez pra mim, mano Foi Minha Minha mãe Que fez Pra mim É um saco de batata Como assim? Mas Mas um saco de batata, não Que saco de batata, mano Ah, eu não acredito Que ela tá me zoando Nesse nível, pessoal Você quer Dar uma volta Comigo? Vamos ver, mano Ela tá me rejeitando De tudo que é fofo Não Nossa Mas Por que Eu tenho um skate? Se toca, garoto Mas Ah, mano Eu tenho um skate, velho Eu levaria ela pra passear de skate Nossa, mano Quem Quem Me Como é que é? Quem Eu não entendi, não, mano Li Ah, quem liga pra skate? Eu Eu gosto Quer ver Eu fazendo manobras Vamos perguntar pra ela, mano Meu Deus Eu tô zoando com a cara da menina Ela vai me falar pra ir embora daqui, mano Som atrapalhado que nem você Some Ah, mano Ah Qual é? Ah, mano Ah Eu não acredito nisso, cara Ela literalmente me rejeitou, pessoal Mas agora Vocês sabem muito bem o que vai acontecer Rala peito daqui Que que é isso, mano? Nossa Essa menina é muito malvada, pessoal Mas agora tá na hora da gente descobrir Se ela me interesseira ou não Só por ela tá na delegacia Eu não sei o que ela tava fazendo ali Mas ela aparenta ser bem interesseira E tipo, sei lá, mano Fazer umas coisas bem estranhas, né, pessoal? Vamos entrar aqui Olha aí Essa cara Meu Deus, mano Que doideira, mano Fica até com medo Tá É Vamos falar aqui Oiê Vamos ver Vamos chegar nela Vamos falar com ela E vamos ver o que que ela vai falar com a gente É Agora voltou a cara normal Meu Deus Parece que ela tava com raiva de mim antes E agora ela tá tranquila Olha só a diferença, pessoal Quando eu vesti uma roupa normal E quando eu era pobre, mano Quando eu era pobre Ela me respondeu totalmente seco Tudo bem com você? Vamos perguntar pra ela aqui Vamos ver como ela está Tudo sim Ah, que bom Tudo bem também Então Eu tava te vendo aqui Aqui E te achei Muito linda Vamos ver o que que ela vai falar, mano Meu Deus do céu, galera Olha isso, mano Vamos ver o que que ela vai falar agora Vamos ver Vamos ver Eita Muito obrigada Ah, de nada De nada Mas aqui O que você tá fazendo Na delegacia Delegacia, mano Eu queria muito saber O que que ela tá fazendo Na delegacia, galera Que tipo Tanto lugar pra ela ficar Ela fica logo na delegacia Sabe, galera Que loucura, mano Será que ela vai falar que tipo Ah, tá vendo Tá trabalhando aqui Ou tá Dando uma descansada Estou esperando meu irmão Seu irmão Foi preso? Mano Como assim? Ele é por Ah, bom Agora faz sentido Ah, bom, mano O irmão dela é policial, pessoal Agora entendi Mas olha Enquanto Ele Não aparece Que tal você dar Uma volta comigo No meu No meu No meu carro Não, mano Era na moto Na minha moto Calma aí, não tem problema A gente muda na minha Moto Vamos ver, mano É uma XJ6 Uou Vamos ver o que que ela vai falar Se ela vai querer Ou não, pessoal Ai, meu Deus do céu O carro foi só pra ela achar Que não ia ter a moto E tal Mas tá tranquilo Olha Ela, acho que ela quer, hein, mano Então vamos indo Deixa eu já pegar a moto aqui Deixa eu já pegar a moto aqui Beleza Claro Então vamos Entra aí Sobe Sobe Aí Voltei levar Pra um lugar Especial Olha só, galera Viu, mano Tá tranquilo Isso foi só pra ela achar Que não ia ter nada, pessoal Mas na verdade, mano É Agora ela vai vir, pessoal Eu vou levar ela Pra um lugar muito longe E vou ter que dar o pé O mais rápido possível, mano Porque o irmão dela É policial Imagina se o irmão dela Me pega, mano Eu vou ter que fugir Pra outra cidade Depois dessa, mano Meu Deus do céu Mas tudo bem Tudo o que vale É um vídeo muito legal Pra vocês, né, pessoal Então vamos levar ela Pra esse lugar Que ela nunca vai se esquecer, mano E ainda vai falar Pro irmão dela Vem atrás de mim, mano Só que ela vai conseguir, não Porque eu vou estar fora dos radares Pessoal Então, olha só Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando, pessoal Falta pouco, hein Ó, vou entrar aqui Por dentro do mato Tranquilinho Pronto Chegamos 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 Olha que lugar legal Gostou? Gostou? Então, né Eu amei Ah, que mentirosa, mano Então, né Você lembra De mim? Caraca, ela ainda mentiu Pra mim, pessoal Olha isso Ah, então Vou te fazer lembrar agora, mano Vamos mostrar pra ela Quem eu sou de verdade Que tá na hora Da gente mostrar E dar nossa verdadeira Identidade O que? Exatamente Você me rejeitou E me chamou De pobre E fedorento Como assim? Exatamente E só por isso Você vai Ficar aqui Claro que tenho Eu gravei tudo E ainda Vou mostrar Pro seu irmão Pronto, galera Feitiço Virou Quanto feiticeiro, mano Agora vamos embora Não, me desculpa nada Tchau pra você, mano Eu nem acredito Que eu consegui, pessoal Nossa Eu ainda consegui Reverter a situação Pro meu lado Falando que eu vou mostrar O vídeo Pro irmão dela Mas é isso, galera Muito obrigado Todo mundo em Castil Se você tiver gostado Deixa o like E se inscreve embaixo Pra não tá perdendo Nenhum vídeo novo Então é isso, pessoal Muito obrigado Um beijão Um abraço Valeu Falou E tchau Fui Tchau Tchau